Boa noite São 3 e 15 da manhã Pera aí que eu não acordei ainda Acordei Acordei com uma vontade súbita de criar um canal no YouTube Eu não sei por que eu tô com essa vontade Mas eu sou um p*** nerdola E eu quero falar sobre livros Eu quero falar sobre literatura Eu tô com preguiça de fazer qualquer outra introdução Oi, eu sou o Ricardo, prazer Beijo, eu vejo vocês quando eu chegar em casa Que eu não tô com cabeça pra falar sobre a p*** Da Olga, eu tô o cara que surga agora Nossa, a p*** já tá grudada no meu pé Ela grudou, marca a texta dela no meu pé Ela quer que eu fale dela Mas é isso, quando eu chegar em casa eu falo com vocês É isso, beijo Certo, eu falei que eu ia ficar recém gravado Chegar em casa, mas eu simplesmente não consegui Eu tô muito afobado pra começar esse canal Primeiramente, um beijo Pedro Pacífico Um beijo Tatiana Um beijo a todos que me inspiraram a fazer esse canal do YouTube Começamos então com Olga Tokarczuk E a frase que mais me marcou nesse dia inteiro É a seguinte O propósito da peregrinação é outro peregrino Essa frase me marcou E o livro Correntes Que aliás é uma tradução que eu não sei se eu concordo tanto Talvez seja uma menos óbvia A tradução óbvia seria Volkos Porque esse livro foi traduzido do polonês pro inglês E não vi se teve tradução correta A tradutora tem um nome bem assim do leste europeu É um Olga E o sobrenome também Não vou nem tentar pronunciar Acredito que tenha sido tradução direta do polonês Mas intuitivamente eu acho que a tradução pra mim seria Volkos Não sei por que Correntes Mas como se trata não só de viagens humanas Mas também viagens dentro do corpo Viagens que tratam do inconsciente Tratam da subjetividade de cada um Não acredito que Correntes seja um nome bem adequado pra descrever esses frutos Vemos aqui na capa um trabalho magnífico que a editora todavia fez E nunca decepciona Eu confesso que quando comecei a ler o livro Com clima de livro de viagem, livro de exploração Não entendi direito essa capa cheia de perna secada E cérebro na garrafa E coração optando na praia Eu não entendi direito Mas como funciona esse livro Ele é organizado de tal maneira que Por mais que ele seja classificado como um romance Eu prefiro enxergar ele como um ensaio Porque ele é composto de 116 capítulos E histórias intercaladas É um livro muito difícil de você pegar E assim, às quatro da manhã E ficar lendo a noite inteira esse livro Porque realmente não são todas as histórias que vão te cativar Acredito Tem uma outra história que assim Me pegou de verdade E algumas outras eu achava Que eram um pouco difíceis de passar Elas arrastavam, eram longas Eu não tinha paciência Mas eu entendo que Como eu gosto de pensar nisso como um livro ensaio Essas histórias um pouco mais goofy Um pouco mais Sobre mesmo O sentido de viajar Estar no aeroporto O sentimento de encontrar outros viajantes O mesmo anonimato da viagem É um tema muito importante pra ela E faz sentido Terem essas pequenas histórias até longas Pra compor a integridade da obra Então, pra vocês verem o quão enciclopédica essa obra é A gente gosta de começar Ela trata sobre diversos temas Ela conta histórias reais Sobre dissecação Sobre métodos de preservação do corpo Que foram desenvolvidos ao longo dos séculos Ela começa Acho que o relato mais antigo é No final do século XVII E tem relatos até 2007 Que é quando o livro foi publicado E gostaria de ler aqui atrás Na outra capa Pra ver exatamente Como é variada esse livro E essa é uma tradução Da mesma contracapa que tem no livro Que tá em Lace of Lines Então eu não sei se Deveria ter sido ajustado Eu só acho que eles não deveriam começar Do jeito que eles começaram Porque eles começaram com O coração de Chopin É secretamente levado de volta para Varsovia Por sua irmã Essa é a primeira história que é apresentada Você viu Você viu, olha pra cá Ah, do coração, tá Mas É uma história que eu achei bem Não me cativou tanto Eu não achei tão legal Eu acho que devia começar Falo sobre as histórias de secação Dos anatomistas Que eu acho maravilhoso Uma ressalva pra esse comentário Enquanto Tô aqui editando o vídeo Por mais que de fato A história do Chopin Não tenha sido a mais interessante Foi a que me fez comprar o livro Que eu adoro Chopin Então É uma Contra capa pega trouxa Então Não mudaria por questões comerciais Mas Lendo a história Realmente não é A mais interessante É isso Beijo Então vamos continuar Uma mulher retorna à Polônia Para envenenar o seu primeiro amor Um homem começa a enlouquecer Quando a esposa e o filho Desaparecem misteriosamente Por meio destas e outras histórias Narradas com brilho e imaginação Por uma das maiores escrituras contemporâneas Correntes exploram o significado De ser um viajante Um corpo em movimento Não apenas através do espaço Mas também no tempo De onde viemos Para onde vamos E de onde regressaremos Fascinante Irresistível E de uma originalidade rara Este romance É uma resposta sublime A todas essas questões E realmente é um É assim Tem paz encanadora Tem várias marcações aqui Marcando o início De cada história diferente Tem uma crítica aqui Não tinha percebido na minha leitura Isso eu tive que ver Algumas análises no YouTube Então um beijo Para todos os YouTubes de literatura Falando sobre Como esse livro trata apenas De correntes e viagens voluntárias É bastante idealizado Ela fala muito sobre Tem algumas crônicas aqui dentro Por exemplo A crônica Saco de enjôo Que é um voo Para algum lugar da Europa Acredito que ela mesma Deve ter feito Ela pegou o saco de enjôo E ela viu uma mensagem Deixada por outro viajante Viu uma viagem anterior Todas essas viagens voluntárias E a minha única crítica É que realmente Ela fala sobre correntes E esse livro Ele clama Ter todas as dimensões Da fluidez Do movimento humano Todavia eu discordo Porque não leva em conta Em nenhum momento Movimentos involuntários Como por exemplo Migrações por causa de clima Ou refugiados Eu acho que Faltou essa crítica E essa sensibilidade Dentro desse livro Como resultado Por tantos outros Youtubers De literatura E Eu fico às vezes Um pouco irritado Por causa de... Eu fiquei um pouco irritado Por causa disso Eu confesso Então esse livro Ele merece... Esse livro merece sim Um googly eyes Que às vezes Ele é meio bobinho Eu confesso Ele é um livro assim Importantíssimo Para a literatura contemporânea Da Polônia Eu reconheço O Agatol Karczuk Como uma artista De uma qualidade criativa Ímpar Mesmo assim Eu não consigo Passar em cima Ignorar o fato De ela ignorar Completamente Essa dimensão Das correntes Porque ela parece Considerar as correntes Internas Subjetivas e literais Como o nosso sangue E as externas Como viagens Por transportes públicos E a multidão De pessoas entrando E saindo E esse anonimato Da viagem Ou mesmo as partes Boas de viagem Como por exemplo Um conto Onde ela Uma das crônicas Que tem aqui dentro Tem crônicas Tem contos É um livro Um ensaio Com crônicas Com contos É loucura Que ela fala Quando ela vai em um hotel E ela perde a chave do hotel O moço do balcão Do hotel Fala que essa chave Sempre perdida A chave número 9 E ela fica a viagem inteira Tentando não perder A chave número 9 E acontece no final Ela perde a chave número 9 Não é um spoiler Porque essa é mais uma das histórias Avulsas Que acompanha essa obra Polonesa A Olga Ela ganhou O Prêmio Nobel de 2018 Depois de todo aquele escândalo Que rolou na Academia Sueca Com corrupção E assédio sexual E toda uma crise Ela foi premiada Acredito sim Que ela merecia esse prêmio Ela é muito importante Para a Teatral Mundial Mas esse livro Ele é um baita do ensaio Mas não me convenceu Acredito que a Academia Sueca Se recompensou ao mundo inteiro Se ressarceu ao mundo inteiro Quando em 2020 Ela deu o prêmio Para Abdullah Que aí sim O foco da obra dele É viagens involuntárias Ele mesmo Como refugiado Se tornando professor Da Universidade de Kent No Reino Unido Ela influência muito grande disso De mostrar essa ascensão Que ele teve Mas não é esse o foco Da obra dele Não é o foco desse livro Eu acho que Um dos pontos importantes De umas histórias Que eu mais gostei Trata sobre Cartas ao Xar Essa é uma parte Que eu gostei bastante Porque esses eram os momentos Que eu queria Putz Realmente seguir nessa história Porque quando você está Numa história Que você acha interessante Às vezes tem 30 páginas Tratando sobre uma história Aí para Aí tem 60 páginas Que fala sobre qualquer outra coisa E depois volta a ter essa história Então tem uma margem aberta Ao leitor Para ele decidir O que ele vai Fazer com a história Se eu quiser eu posso pular Ele é bem sinalizado Os capítulos As cartas ao Xar É um título bem grande É Cartas de Joséfina O Imperador O Imperador O Imperador O Imperador O nome do Imperador Parte 1, parte 2, parte 3 E essa é a mulher Implorando para que o Xar Devolva o corpo do pai dela Que trabalhava para ele Era um secretário Muito importante Do Xar Implorando para que ele Devolva o corpo do pai dele E ficando cada vez Mais desesperado E pedindo cada vez Com menos Cada vez com mais urgência E essa é uma parte Que me interessou bastante Mas eu tinha que passar Por Às vezes Umas partes bem arrastadas Mas Muitos dos textos Eram muito interessantes Que em verde Eu anotei Todas as histórias Avulsas Que me interessaram Tem muito mais que isso Mas as histórias avulsas Muitas delas de uma página Duas páginas Que compõem muito Da estrutura desse livro E são importantes Para a composição do livro E duas que me pegaram bastante São duas seguidas Que são a pureza do sangue E Kunstkamera K-U-N-S-T-K-A-M-E-R-A Não as histórias em si Eu gostei muito Dessa pureza do sangue Porque Ela fala Também Dessa postura bem idealizada Mas Vamos relevar isso aí Sobre Habitantes de uma ilha Que quando viajam para a Europa Ou para qualquer lugar do mundo Quando voltam Não podem doar sangue Então eles perdem Essa pureza do sangue Porque eles seriam contaminados Pela vida inteira E é essa narradora Perguntando A essa moça Moradora da ilha Uma ilhoa É dizendo Eu lhe pergunto Se valeu a pena Se fazia sentido Sacrificar a pureza de sangue Para visitar algumas cidades Igrejas Alguns museus Ela respondeu com seriedade Que todas as coisas Têm um preço Eu acho isso Bem significativo Para o contexto da obra Que novamente Não é tão abrangente Quanto eu gostaria E logo no capítulo seguinte Tem a frase Que se repete Em vários capítulos Em vários contextos Que é O propósito de uma peregrinação É outro Peregrino E é bem impressionante Como ela conseguiu Juntar Porque não era Para funcionar Esse livro Eu acho E Tudo bem que dá Uma vontade de ler Só de ter essa diagramação Maravilhosa pela Todavia Amo a Todavia Uma das minhas editoras favoritas Tudo bem que dá Vontade de ler Por causa disso Mas Confesso que Às vezes Falta um pouco E eu daria uma nota Assim Pela experiência Como o Jair Sobre os ossos dos mortos Da Olga também Eu não gostei tanto desse Eu confesso Porque Era para ser Muito, 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 muito Bom Eu precisava ter mais ou menos 200 páginas Porque Eu não tiraria Nenhum dos continhos chatos Que eu li Porque Eles fazem sentido Para a condução da obra Eles Eles estão aqui Para isso Por exemplo Esse ponto bem curto Aqui Tem dois bem curtos Que me pegavam Tem um ponto de uma linha Tem um ponto de uma linha Tem um ponto de uma linha Ah Estou todo Teria gáu Esse livro bom Para quem quiser começar a ler Por mais que você Tenha que prestar atenção Para lembrar Que há 30 páginas atrás A Josefina estava implorando Do teu corpo do pai É É um livro que você vai ter bastante satisfação lendo Porque ele tem capítulos curtíssimos Como por exemplo Esse capítulo A mobilidade é uma realidade Você está enquadrando Que tem exatamente Cinco, seis linhas Tem seis linhas Então você vai ter muita satisfação É um livro que eu li Em alguns dias Que eu estava Estou viajando Toda vez que você Ah Só mais uma página e meia Só mais uma página e meia Para se acabar Quando você vê Se sentou Já deu 50 em um dia Então É um livro que você vai acabar Lendo bastante rápido Mas Não é um livro que você vai Criar grande empatia Talvez pelas histórias em si Ou por exemplo A história do Queenie Ki Isso Queenie Ki Que é o pai Que estaciona Na estrada Para o filhinho Para o filhinho Que quer fazer xia A mãe leva o filhinho Para fazer xia Os dois somem E são acho que Mais de 90 páginas Dessa história Desse pai procurando Os meus filhos E passando por várias Experências Dessa sensação De ser um viajante Dessa sensação De ser Ou fazer parte De um corrente Essa história Isso cria alguma empatia Pelo personagem principal E talvez uma apatia Pela esposa Ou não sei E definitivamente Pelas histórias De secação São muito interessantes As viagens Do Dr. Blau Que vai passei Na área de anatomia Ou mesmo As histórias do filho Verheyen Ver... Aqui achei É A história de Philip Verheyen Escrito por Sobre um inconfidente William Van Horst Que é a história Desse professor anatomista É muito inteira As histórias sobre a anatomia Foram a parte alta Desse livro Sinceramente Eu acho que Como não Na minha opinião Eu sou um idiota Eu não sei de absolutamente nada Eu não sou formado de literatura Eu tenho 18 anos Eu não sei de nada Mas na minha humilde opinião Esse livro Seria muito mais interessante Se ele tratasse apenas Sobre essas questões Bastante humanas Sobre a preservação Acho que deveria ter Todas as partes interessantes Mais importantes Para a construção do livro Mas Às vezes ele exagera No sentido Que tem vários capítulos Sobre psicologia de viagem Começa no aeroporto Um cara chegando E vários palestrantes Falando sobre psicologia de viagem Como as pessoas estão desinteressadas Falando sobre A psicologia da ilha A psicologia do viajante Isso eu já não acho Nem um pouco interessante Mas Eu achei que seria interessante Pelo título Mas eu não achei lendo E Às vezes se perde E fala Chega Passa essa página Inclusive teve Algum capítulo Eu não lembro qual Como eu pensei Às vezes você perde até o compromisso Porque Eu tinha um capítulo Que eu falei Ah Eu não preciso dessa história Para entender o livro Então eu pulei Gostando da história Então você vai ter Esses problemas E essas questões Mas Não deixa de ser um livro Muito interessante E tem um capítulo Mais avôs Como por exemplo Cosméticos de viagem Que é a Alga Falando sobre Os cosméticos Que tem na farmácia De viagem Que são mini Versões miniaturas Dos produtos Que a gente tem Na farmácia comum Mas De todo modo Essa é uma leitura Extremamente válida Eu Ainda reforço Que merece um pouquinho Os olhinhos Esbulgarhados Aqui Justamente porque Ela Não Ela não sai Em alguns momentos É super complexo E impressionante Mas em alguns momentos Também Só tem vontade De pegar uma mochila E sair viajando pelo mundo E não Se preocupar tanto Com Os erros disso E sobre Esse privilégio Tudo bem que Isso talvez seja Uma exigência Que não cabe a mim Mas De todo modo É uma crítica Também só minha Mas é isso Eu espero que vocês Leiam esse livro E apreciem essa leitura Estou mudando um pouco De cenário aqui Para finalizar o vídeo Agradeço a todos Que viram As minhas redes sociais Estão aqui na descrição Espero que vocês tenham gostado Essa é minha nova aventura Aqui no YouTube Eu não sei o que está Não sei se alguém vai ver Também não me importa Eu só gosto muito de ler Muito de escrever Que eu quero mostrar para vocês Como a leitura pode ser Transformadora Na vida de todas E como o conhecimento É de fato Elucidador E por preferição Certo? Então Minhas redes sociais estão aí Até o próximo vídeo Comentem aí Se vocês quiserem Críticas por favor Eu nunca fiz esse tipo de coisa Eu mesmo estou editando Então me falem Dicas de vídeo Dicas de música de fundo Por favor Porque eu No final do dia Sabe que eu sou um idiota É isso que eu sou Queridos Um beijo E Au revoir